A experiência social que arrebatou o coração dos portugueses está de volta e esta é a sua oportunidade. Casar, tem um desconhecido. Procuramos candidatos a almas gêmeas, caras metadas desencontradas, para viver a experiência de uma vida. O amor existe e pode muito bem acontecer à primeira vista. Inscreva-se através do site casadosàprimeiravista.pt Por amor, vale a pena arriscar.